E aí pessoal, beleza? RimaSlogad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em rumo aos 600 mil inscritos e deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSlogad, e tamo junto, é nóis, falou! RimaSlogad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações. RimaSlogad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todas as notificações. Tira o papel do lado igual Bugs e Grip's, mas tudo tô dominando, mano, quanto seus beats, ou tava de ser valente seus kits, mas você não é um cat, tudo te bota no peito com o bicho. Então, só volta pra esse beat, é o beat, sabe? Mas sabe que eu vou mudar a sua vida, porque hoje cedo eu acordei com a shit de vencer, igualzinho a beat no fit com o emicida. Sabe que agora eu faço beat e mando não é fronteira, faz a linha emicida, cê lembra do rachite, pra te ajudar na batalha chama a risadeira. RimaSlogad, agora tromba, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na tromba. Eu dominei essa desgrama, depois da derrota cê não chora, amigão me banca e anda. RimaSlogad, agora tromba, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na tromba. RimaSlogad, agora tromba, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na tromba. Mano, você não entende como eu sei, eu sei, sei, eu sei até que o sensei. Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai. Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandora de genin, se nem pro loka, então me chama de sem pai. RimaSlogad, agora tromba, não botar pra se interior, não vai ter desgraça. Ele falou que eu sinto em batalha, não fui eu, que se tem nome de amiguinho, tal do rima da prática. Fala antes da herança, mano, cê não pegou essa parada. Herdeiro maldito, dono de tudo, dono nem ninguém herdeiro de nada. Pode tomar essa história, essa é minha obra-prima. Da excesso que é de excesso, estilo, a cara, o boleia, as rimas. Fala antes da herança, mano, acabando, suicidando, capitando, o agro de desejo está aqui trabalhando. O céu não tá pensando, mesmo que eu tô te pensando, fala de nacional, vou ter que explicar o cenário esse ano. Lá fora eu começo a gaguejar, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro. Sabe que eu sempre já tô voltando pra esse limite arrombado. Você tá achando que eu vou ser diferente quando você sair do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre você sou um pesadelo. Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou na palestra de rota. Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa, que eu vou fazer um bolinho de aniversário e bota a derrota. Sabe que o mundo sempre faz a barranco. Se a H pra esquecer do pão que eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três, parece o aniversário que você está comemorando. E se não for seis, na verdade fala de nacional, então não pode ser morrano. Não vai ser uma vez. Se não for o pau, as derrotas se a cajeta somando. Uma, duas, seis, com vários números, porque agora eu vou ganhando. O que é isso? Cê não me mapa, tô no FIFA e cê é espectador Então, mano, é um fato Tudo passando de carreira e não me matou Porque tava de quatro Carmo, é um capital Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com calma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou vender minha alma Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada Tartaruga Ei, não tem bosta nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei, eu corri e comprei o castelo Cê compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo, meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então foder Vai se foder, você é um boneco Soldier, cê não entende É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes, você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Cenas lamentáveis Tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis Incomparáveis Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado Que nunca acabou Meu mano, cê é escória Ah, o cara fala do Dudu pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei Toda semana algo novo A gente pra frente do povo Fazendo todos os MCs que riu da gente lá em 2014 Eu sou assim de povo Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço Não é pelo tênis no meu pé Não é pelo mar de monstro E nós que é o monte nesse mar Você é só o Zé Mané Eu sou o Zé Mané Só que no mar, meu nome, eu não tô nadando Cê quer falar de corrente de boot Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligando que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço uma rima pesada, bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história Engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado Tá estudado Tá jogado, inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Cê sabe que eu nunca fujo do perigo Só encosto de su Todo mundo me ama o livro Mas todos os atoros guerrearam comigo Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encontrando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa tizuna é arte da guerra Racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco Agora na ascensão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do teste do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já tá dando o concreto Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me obrigando aqui de furar moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo, eu sou clube, não é moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, é uma piada Na humildade eu faço aqui a rima louca Eu tô entendendo na sua mente Não é um mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora no espírito santo ele é Flamengo Lá em São Paulo você vira corintiano? Ei, não tô entendendo Manuel, acabe com a sua vida Já que você vira folha Já que o casinha é lixado pela torcida Aham, só que rimando, meu mano, aqui você não viu Pega o Corinthians, pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Ah, é difícil, irmão Cê tá pegando uma visão Mas eu nunca sou Flamengo É alfim negro É desse jeito Eu ganhei com o Corinthians E mantive o meu respeito Bate bola, hein? Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Espero que tenham gostado desse vídeo Deixem nos comentários Qual o próximo MC Qual o próximo tema aqui do canal E meu solo HD, rapaziada Obrigado de coração a todos pelo apoio Tamo junto É nóis Falou E aí